Então galera, agora, aqui agora eu coloquei o varão, né? Então, aqui acho que vocês já sabem, já conhecem, que é o pibô. Aqui o varão, agora eu vou pegar o laser aqui. A linha do laser está passando aqui na altura. No caso, como aqui é sanca, como vai ser uma sanca, iluminação, uma luz indireta. Então aqui eu vou fazer, e vou dar aqui algumas opções, caso você queira economizar material. Então nesse caso aqui eu vou fazer de um jeito para que seja economizado material, tá? Então eu vou modelar aqui com a cantoneira. Dois e meio. Vou aqui. Vamos lá, dois e meio, dois e meio. Dois e meio. E vendei com a cantoneira. Agora é só cortar. Cortei. Cortei. Agora eu vou medir com o peixe de teto. Esse vai ficar mastigado, hein? Galera, já meto para a gente ver o like aí, até para fazer. Para a galera que não sabe aí, para cortar o movimento. Vamos lá. Dois e meio, dois e meio, dois e meio, dois e meio. Trinta e quatro. Vou colocar o peixe aqui, dois e meio, trinta e quatro. Vou cortar aqui. Vou cortar aqui. Mastigadinho, galera. Teto uma pinta de sanca. Esse legal do banho ali. Quando está mastigado aqui, é só para mim fazer. Se você quer fazer essa teto aí para eu fazer uma decoração de mim aí. Vai ver? Não. Agora é só. Direito. Aqui agora, galera. O que acontece? Para mim economizar, para mim não ter que colocar uma cantoneira aqui. Colocar a placa. Colocar uma cantoneira aqui, então vou parafusar aqui e já aproveitar esse perfil e parafusar. E agora vou colocar uma cantoneira só na parte de baixo. Vocês vão ver. Vou gravar aqui. Vou gravar aqui. Vou gravar aqui e já vou colocar a placa. Vou fazer isso aí. Derrapa aqui. Eu só vou gravar aqui. Eu vou dar palma que está cortando. Ele está longo. Eu vou gravar aqui. Vou colocar a placa aqui e já vou. Ele está pronto. Eu vou gravar aqui? Eu vou gravar aqui. E já vou gravar aqui. Coisas coisa agora. Vamos lá. Cortou as placas. Vamos lá. Vamos dar certo. no caso caso de boi no caso que você vê aí é a unha e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pois é, galera, agora o que que acontece? Aqui, em vez de eu... Alguma das opções é caso você não tenha, não tenha a corar a estrutura, no caso dos varãs, caso seja lajota ou seja outro tipo de estrutura, e você não consiga colocar seu varã ou seu tirante, aí o que que você faz? Você coloca... Aí, beleza, em outros casos, aí é tranquilo. Porque às vezes você não consegue, aí não tem escrito aqui. Então você não consegue muitas vezes colocar a placa aqui, por um tipo realmente que não tem como, né? Ou seja, então aqui eu teria outra opção. Vou colocar as medidas aqui para fazer uma cantoneira aqui, ou eu colocaria uma cantoneira aqui e depois fazer a placagem por dentro. Ou seja, até nessa questão é melhor, porque tá vendo? Agora eu consegui colocar a placa aqui. Eu só vou carregar aqui um pouco e já coloco a placa aqui. Então eu já uso esse próprio perfil para não gastar mais material. Então eu já economizo uma cantoneira que eu poderia colocar aqui. Tem caso que não dá, mas nesse caso aqui, na maioria dos casos, uma boa parte dos casos aí vai dar sim. Vou colocar aqui na frente e vou mostrar para vocês. Aqui eu só vou precisar, quando for acabado, eu vou precisar de 10 centímetros. Só que eu posso colocar um pouco mais e deixar a placa passando um pouco para cima, porque aí eu tenho mais uma resistência aqui, tá? Então a placa nesse sentido, o peso que convinha aqui, tipo, eu tenho resistência, né? Ou seja, então é mais... Eu estou deixando a ponta passando, tá? Então quando eu parafusar aqui, ela meio que não tem aquela... Não foge, né? Então eu tenho que eu ligar a minha cantoneira ali de apoio. Mas não é bem simples esse trabalho aqui. Bem simples mesmo. Como eu sei que eu não preciso de muito detalhe, porque isso aqui vai faltar tudo, né? Esse espelho aqui. E aí Tem que ir embora, né? Tem que ir embora, né? Pronto, galera. Aqui agora eu vou colocar a cantoneira. Então aqui eu tenho um esquema aqui. Vou colocar a cantoneira aqui. Já tenho o meu laser. Já estou daninhado aqui com a cantoneira. Aqui agora, eu simplesmente coloco a primeira cantoneira. Vou usar a parafusadeirinha. Eu vou mostrar para vocês agora. É muito importante que a gente tenha uma dessa. Não sei, a mesma marca, né? Mas que ela caiba aqui dentro também, na hora de parar a fazer essa cantoneira. Essa cantoneira, às vezes a gente coloca alguns pontos aqui, mas o certo é por trás, tá? Então, precisa acompanhar. Bom, galera. Então agora, já pus a cantoneira. Uma mãozinha, né? Agora vou usar a maravilhosa aqui. Agora ficou molendo, né? Agora, agora só seguir um. Até agora está fácil, né? A aula da 5. Não se preocupe, na hora de parar a fazer aqui, se o parafuso ficar um pouquinho com a cabeça para fora. Nesse caso aqui, como aqui vai ser... Aqui vai ficar 10 passando, tá? Então, ou seja, nesse caso aqui, é como esse parafuso está na parte de baixo, então a placa vai estar aqui, né? Quando eu cortar aqui, a placa vai estar passando muito bem próximo aqui. Então, esse parafuso aqui está muito na parte de baixo. Então, se você ficar um pouquinho com a cabeça para fora, não se preocupe. É até melhor. Lógico, tudo que ele encostou é melhor. Porque, às vezes, ele entra um bocado e isso aqui fica frágil, entendeu? Então, essa parte da sangra aqui é uma parte que você pode colocar aqui com as pecinhas também, aqui. Para fazer umas pecinhas pequenas aqui, ó. Para você ter mais resistência também, caso vai peso, né? E aí que você coloca o refunço próximo. Então, a galera aí sempre consegue o saco de cantoneira. Não tem forcinho, né? De leve. Pronto, galera. Agora é só cortar. Um cursinho melhor do que esse aqui, ó. Fossegado. Eu não estou com nada de cortar aqui, ó. Lembrando que vai ter que sacar um pouco o dedo. Então, vamos precisar de não estar nesse excesso, porque a minha placa vai passar aqui. Então... Finalmente, recorte assim por trás. Pronto, galera. Agora eu só coloco o perfil aqui. Como eu tenho aqui 80 centímetros, 84 centímetros, aqui eu não vou pôr varão, porque está muito próximo aqui, né? 80 centímetros, então eu só coloco o perfil aqui e coloco a placa. Aí vocês já vão ver. Pronto, galera. Aí... É... Já foi feita aqui a colocação. Colocação da lã, colocação dos perfil. Agora vamos lá, fazer a placagem. Aí vocês vão entender aí, vai ficar tudo mais mastigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bala na agulha. Vamos lá. Bala na agulha. Eu gosto de botar... Bala na agulha. 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 os meus perfis, porque pra mim quando a gente tá parafusando aqui a gente às vezes perde o ângulo de onde tá o perfil, entendeu? aí às vezes fica atirando, tudo de novo aí é mais complicado agora aqui, tipo, se eu já tenho essas linhas então eu consigo ter tipo certeza que cada parafuso que eu colocar eu vou acertar então é isso aí galera então é isso, vamos pra cima tá, então agora pronto agora eu só vou bater a linha cortar e aí vocês, é isso simples assim gatinho galera, é isso agora aqui tem uma questão, tá vendo? tá vendo que não tá barrado dentro, o certo é vocês barrar dentro primeiro pra que na hora que passar a placa aqui já esteja porém aqui como vai ladrilho eu tenho 11 de largura então a gente tem a pecinha pra gente fazer o barramento a gente tem a ferramenta pra barrar dentro não é a mesma coisa, né? acaba que é um pouquinho mais chato mas tá tranquilo então é isso aí e aí e aí e aí Obrigado.